Oi gente, eu sou a Adriana de Oliveira, sinóloga etóloga, especialista em comportamento, distúrbios de comportamento e agressividade canina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o treino de condicionamento do não e o porquê esse treino é tão importante. É um treino que deve ser iniciado ainda na fase infantil do pilhote, seria muito importante que ele estivesse associado ao treino de condicionamento do nome e ao treino de confinamento. Esses outros dois treinos, o de condicionamento do nome e o treino de confinamento, você também vai achar material separadinho pra ficar bem mais didático pra você aqui e todo o resto do conteúdo que nós vamos estar conversando aqui, você também vai achar o material mais completo. Hoje a gente vai falar só de uma forma de dica pra que fique bem fácil, bem rápido, pra que todos consigam entender. Cães não entendem o conceito do não, gente. O que é muito comum é vocês verem as pessoas falando não aleatoriamente pra um cão. Um cão ser repreendido com o não, associado ao nome, então associar o nome do cão, que é algo que é muito importante, vai acompanhar esse cão pelo resto da vida dele, tem que estar associado ao aspecto de liderança, ao vínculo com o dono, não pode ser associado a algo negativo como o não. Então quando você está repreendendo o cão, você pode usar o comando de não, mas ele sozinho. Sozinho, o cão não entende esse conceito do não e de que forma eu vejo as pessoas insistirem de que os cães entendem. O que que acontece? Você chega na sua casa, o cachorro fez alguma coisa errada e você já corre e fala não pra esse cão ou você briga e repreende esse cão. Com o passar do tempo, ele começa a associar a sua postura, o seu comportamento, o nome dele a algo negativo e não o não da forma que nós queremos. Como associar o não corretamente? Ele não entende alguns conceitos que pras pessoas é tão estressante, por exemplo, o cachorro fazer xixi no seu tapete novo. O cachorro simplesmente vai agir conforme a natureza instintiva dele. Quando você quiser mostrar o não corretamente pro cão, o truque, a dica, o pulo do gato é mostrar pra ele o que você espera dele. Você repreende com o não, você pode fazer o condicionamento do não associando ao xixi junto com esse estalo. Com o passar do tempo, quando você só fizer isso, já vai ser o suficiente pra chamar atenção. Então você não precisa chamar o cão pelo nome, você associa. Não xixi com o passar do tempo, quando você fizer xixi, ele já vai entender e vai parar pra prestar atenção em você. Quando você fizer xixi, já é uma repreensão. Se precisar usar o não, aí realmente é uma situação que precisa de intervenção. Então é um treino de condicionamento. Como é que funciona o condicionamento? É quando você associa um comando vocal, um gestual, um comportamento a um resultado que se espera. E isso só acontece com repetição, com dedicação, com determinação e com paciência. Então você repreende com o não e mostra em seguida o que você espera dele. Ele fez xixi no lugar errado, você pega esse filhote, pega esse cão, leva ele pra área onde... Repreenda com o não, não, aqui não, sem usar o nome. Leve ele pro local onde você espera de forma segura, tranquila, assertiva e aí você mostra o que espera dele. E ainda que ele só cheire o local, você pesteja, elogia. Então nós precisamos do erro pra conseguir o acerto. Quando esse animal erra, nós repreendemos com o não. E quando esse animal acerta, nós recompensamos com afetividade, com alegria, mostrando pra ele que ele acertou. Não se esqueça que todo cão foi desenvolvido pra trabalhar em conjunto com o dono. Então a sua recompensa, o seu estímulo, a forma como você tem de mostrar pra ele que ele acertou, é a melhor recompensa de todas pro seu cão. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, você pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo no próximo vídeo. Se você conhece alguém que tá passando por esse probleminha, pode deixar marcado aqui também. Me siga nas redes sociais pra você não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra você. Tchau, tchau. Tchau.